Algum recado do partido ao doutor Jaime Gama? Não tenho recado nenhum, não tenho nenhuma declaração. Mas esteve na reunião hoje do secretário. Mas não tenho nenhuma declaração a fazer, muito obrigado. Veio pedir ao doutor Jaime Gama que reconsidere. Muito obrigado, não tenho de ver. Armando Vara era naqueles dias mais um socialista à espera. Já lá há uns anos, nos últimos tempos do cavaquismo, quando o PS se apromava para o país o escolher, unido em torno de Guterres. O bloqueio na ponte, em 1994, parecia o golpe mortal no regime e a Vara, o partido dava a ribalta do comentário. O PSD demonstra com isto que perdeu a serenidade e que não tem condições para governar este país. O PS lá chegou e Guterres deu a Vara várias tarefas no governo ao longo de cinco anos. Foi secretário de Estado à Administração Interna, mais tarde elevado a ministro adjunto do primeiro-ministro. Terminou as lides no Executivo como o titular da pasta do Desporto e Juventude. A amizade com Sócrates, inquebrável, moldar-lhe os passos na política e no país, são, por essa altura, inseparáveis. Mas Vara tropeça em 2000. É nesse ano que mergulha no primeiro escândalo político, demite-se do governo devido a alegadas irregularidades cometidas pela Fundação para a Prevenção e Segurança, que havia fundado em 1999 enquanto secretário de Estado. A oposição acusa-o de criar um saco azul para alimentar o PS. O caso é arquivado, mas Vara não sobrevive e sai pressionado pelo presidente Jorge Champaio e é em ruptura com o Fernando Gomes, a então ministro da Administração Interna. A ferida aberta contamina o PS. Considera que há aqui uma tentativa de vingança por parte do doutor Fernando Gomes? Que isso para mim é evidente, desde o primeiro momento, não tenho a menor dúvida disso. A queda dura muito pouco. Cumpre uma travessia no deserto de onde sai em 2005. Entra com Sócrates no poder, pela porta grande, na Caixa Geral de Depósitos, onde chega a administrador. O posto obriga a uma licenciatura que não tem, conclui o curso de Relações Internacionais na Universidade Independente três dias antes de assumir funções. Do banco estatal transita pouco depois para o milénio BCP, convidado pelo socialista Santos Ferreira, duplicando o ordenado. Em 2009, aparece como uma das figuras de cartaz no processo face oculta e pelo mediatismo do escândalo, demite-se do milénio. O Ministério Público acusa-o de três crimes de tráfico de influência. Armando Vara jura a pé juntos inocência. O que sempre me magoou nisto tudo, porque eu sinto que estou num estado de direito, é que tenha sido possível fazer uma acusação tão grave, que se sabia que ia ter um efeito tão corrosivo na imagem de uma figura pública, que ia corresponder a um linchamento público dessa pessoa, e que tenha feito uma acusação sem estar completamente fundo atentado. As juras não chegam. O coletivo de juízos de Aveiro condena-o a cinco anos de prisão efetiva por ter recebido 25 mil euros de Manuel Godinho para influenciar as decisões do então ministro Mário Lino e Ana Paula Vitorino. Doutor Armando Vara, muito desapontado com esta decisão? Em choque. Armando Vara aguarda neste momento o resultado do recurso que interpôs no Tribunal da Relação do Porto.